E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês no canal Velho Chico Dia de chuva hoje na cidade de São Francisco, Minas Gerais Já chuviscando fraquinho, mais cedo choveu bem mais forte E o tempo tá assim, ó Bem bonito, provavelmente deve chover mais aí Fazendo essa atualização aí também pra vocês aqui Rio São Francisco Rio ainda deu mais uma limpada Tá descendo bastante água ainda Chovendo lá pra cidade de Belo Horizonte Essas águas que vem aí dessas cidades Acima, nossa capital aí choveu ontem Choveu bastante, anteontem, chuva forte Vou deixar pra vocês umas imagens aí Dessa chuva E isso é bom pra gente, né? Que tá descendo água aí pro Rio São Francisco Essas águas dessas outras cidades nossas aí Quanto mais chuva, melhor pra nós O tempo tá bonito, ó O povo descendo aí Dá uma vista pra vocês aí, ó Da igreja E é isso aí Fazendo essa pequena atualização aí pra vocês Beleza? O povo ainda não retirou as As barracas ali da praia Quando o Rio começar a encher mesmo Eles vão tirar ela de lá Eu queria estar mostrando pra vocês aí Esse vídeo rapidamente Essa pequena atualização aí pra vocês, beleza? Então, um abraço pra vocês e falou Tchau, tchau Tchau Tchau